Agora você que está assistindo a Rechever Shop Imóveis Mercúrio traz duas oportunidades, a primeira delas é no Bela Vista. É isso aí, uma residência com três dormitórios, sendo uma suíte, sala, dois ambientes, cinco banheiros, completíssima em armados, sala de cinema e garagem para dois carros. É uma residência super ampla, né? Com certeza, uma residência ampla, ligue aqui para os nossos corretores para a gente atender. E claro, condições especiais. Agora uma outra oportunidade é uma residência também no Terra Branca. Isso aí, residência no Terra Branca, com dois dormitórios, uma suíte, sala ampla, porcelanato, blindex, garagem para dois carros e um terreno amplo. Imóveis Mercúrio fica aqui na Otávio Pinheiro Bisolo, número? 1212. E o telefone? 32436664. E também tem um site atualizado, que lá você também vai encontrar diversos imóveis, que é pelo? É isso aí. imóveismercúrio.com.br Vem fazer uma visita até aqui, imóveis Mercúrio. Aqui você realiza seu sonho de morar bem.